Caros munícipes e caros munícipes da cidade de Climano, a 21 de agosto de 2016, a nossa cidade celebra 74 anos de elevação à categoria de cidade. É um momento de festa, é um momento de júbilo, mas também é um momento de reflexão. Em que cada um de nós deve colocar a mão na consciência e pensar o que é que tenho feito para a minha cidade. Qual é a cidade que eu gostaria de ter. Juntos, desde 2011, temos trabalhado incessantemente para que a cidade de Climano se transforme na cidade dos nossos sonhos. Na cidade de todos nós. Juntos, temos construído infraestruturas, poços. Temos trabalhado na construção de estradas, no Cansa, no Mapiazua, no Sangariveira ou no Isidua. Juntos, construímos latrinas melhoradas. Juntos, trabalhamos na extensão de água, mas também na extensão da eletricidade. Temos estado a transformar Climano, não numa cidade paroquial, mas numa cidade global, onde todos se sentem parte da sociedade. Não discriminamos a ninguém, nem por extrato social, nem porque tem pensamento diferente. Pelo contrário, valorizamos o sentido e o ser diferente. Porque é na diferença que está a nossa maior riqueza. Estamos todos de parabéns pela passagem dos 74 anos da nossa cidade. Desejo a todos festas felizes.